Música Abre a porta Fica quieto Não to vendo nada Ai que viado To vendo To vendo chefão run Mano, tô vendo o chocão, gente. Ah, não, 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 não. O viado, parece um Jota. Um Jota? É. Olha, ele vai entrar na casa. Tá entrando na casa. Ó, Beto, tá vendo se alguém seguiu ele? Ó. Quer pegar? Não tem como sair daqui. Peraí, peraí, tu. Calma aí. Olha lá, olha lá, olha lá. É o Jota mesmo, viado. É o Jota, mano. Desculpa, o que ele vai dar agora? Eu não sei, mas peraí. Ó, ele tá entrando pra casa, ó. Ó. Vamos entrar. Peraí, calma aí. Entrou, entrou pra casa. Vamos entrar. Entrou pra casa. Vamos, tá bom. Peraí, segura, segura, segura. Ai, segura, ai. Caralho, sem balu, sem balu. Ele fechou o portão ainda. Vamos pular. Vem pra cá. Ele foi pular, ó. Sem barulho, sem barulho. Ó, tá vendo barulho aqui. Olha isso. Olha isso. Peraí. Vamos esperar aqui. Ó. Sem barulho. Invadimos o... Invadimos o... Invadimos o... A casa. O Kiji do chefão. Eu acho que é. Caralho, Marcos. Nós me tomaram. Nós me tomaram. Caralho. Tem passagem secreta aqui embaixo, galera. Ai, caralho. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Olha, 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 olha. Olha a galera. Opa, isso. Deixa eu ver. Fica pra cá, fica pra cá. Olha ali, vi seu joão também, mano. Opa, opa, isso. Saiu, saiu. Vai levar seu jota, ele vai ser no caminete. Olha ali, vi seu jota. Tá vindo o portão. Tá vindo o portão. Olha lá. É ele lá. É o jota. É o jota. É o jota. Vê se ele vai ser com o caminete. Galera, o seu março tá lá perto. Mano, não tô crendo, velho. Eu não tô crendo que é o jota, velho. Saiu o rei. Saiu? É ele, mano. Hã? É o jota. Não é, velho. É o jota. É o jota. Não é? É. Mano, é ele. Renato. É o jota. Não é, mano. É. Não pode ser. É ele. Eu vi. Mano, tô acreditando até agora com o jota, sério. Tá, vamos. Vamos. A gente tem pouco tempo, então. Mano, a minha câmera até super aqueceu, velho. Vou entrar e ver se tem alguém aqui dentro. Mano, tô acreditando até agora com o jota. Mano, tô acreditando até agora com o jota. Mano, tô acreditando até agora com o jota.